Então, eu vou responder uma pergunta aqui que certamente pode interessar a muitas de vocês aí. A Sara Martiniano me fez uma pergunta lá no meu canal do YouTube e ela disse o seguinte, Wallace, é errado fazer check-up anuais com médico? Ainda que a pessoa tenha uma boa saúde, medite todos os dias? Pergunto isso porque já conheci algumas pessoas que são espiritualizadas, meditam, que dizem que não precisam ir ao médico. Então, esse é um tema que é a minha praia, né, gente? A minha praia é exatamente... A gente tem uma cultura de medicalização, né? Então, as pessoas estão acostumadas nessa coisa do check-up, de fazer exame. E tem pessoas que são verdadeiramente paranoicas. Eu conheci uma vez um dono de um plano de saúde que ele disse que tinha pessoas que faziam 50 consultas por mês, entendeu? Então, as pessoas vivem atrás da doença. E um monte de exame, né? Por isso que os planos de saúde terminam ficando... Plano de saúde não é bem o nome correto, né? Talvez o nome mais forte seja plano de doença, né? Porque um plano de saúde de verdade seria um plano que trabalhasse com a lógica da prevenção da saúde. Seria um plano que trabalhasse com a promoção da saúde, né? Com a prevenção da doença e a promoção da saúde. Eu me lembro que esse dono desse plano, ele chegou a entrar em contato comigo. Chegamos a conversar, se eu não posso dar de uma parceria, pra eu levar exatamente a lógica. Ele não sabia nem o que era acupuntura. Eu levei ele pra fazer uma sessão de acupuntura. Ele não tinha ideia. Então, os planos, ele não sabe... Ele não tem conexão com a saúde, né? As pessoas eram um grande empresário. Ele não sabia nem o que era acupuntura. Eu levei ele pra fazer uma sessão de osteopatia e de acupuntura, né? Com um amigo meu, né? E ele não tem ideia do que era isso, né? Então, é impressionante como a pessoa que lida com saúde, ele não entende saúde. O médico alopata também não entende saúde, entendeu? Então, a grande questão na perspectiva quântica é se você fica o tempo todo fazendo coisa por preocupação, né? Check-up, preocupado se vai ter doença, você termina atraindo doença, né? Então, é notório que quando uma nova doença surge, de repente, mais pessoas ficam doentes. Quando a indústria farmacêutica começa a fazer divulgação de um determinado tipo de doença, aumenta o número de pessoas doentes, né? Então, é importante. Eu, particularmente, quase não faço esse negócio de check-up, né? Agora, claro que eu tenho um estilo de vida. Tenho um estilo de vida que eu promovo a minha saúde. Eu me previno das doenças. Então, eu não sei nem quanto é que eu fiz esse negócio de check-up. Pra mim, ele não funciona. Mas eu vivo dentro de um universo paralelo, né? Porque eu não tomo medicamentos químicos há 30 anos, né? A não ser numa situação emergencial. Porque eu exatamente saí desse paradigma da doença. O que eu faço com periodicidade, a cada três meses, né? Ou a cada seis meses, é exame de íris. Então, eu olho pra minha íris, né? Então, eu tenho um terapeuta, um amigo que eu conheço há mais de 20 anos. E aí, de vez em quando, eu vou lá e dou uma olhada na minha íris. Ele olha pros sistemas, todos os sistemas do meu corpo, olhando para a íris. Então, esse exame, por exemplo, exame de sangue... Eu quase não faço essas coisas mais, ultimamente, né? Isso é muito raro, né? Realmente, eu não lembro nem a última vez que eu fiz um exame desse tipo. Então, a grande questão é direcionar a sua intenção, a sua atenção para a saúde. Entendeu? Agora, claro, não tem nada de errado se você tem esse hábito de fazer. Agora, não faça isso com medo, né? Não faça por medo de estar doente, porque você vai terminar criando esse mecanismo da doença dentro de você. Ou seja, quanto menos exames, principalmente quando é exames agressivos, né? As mulheres, muitas mulheres não sabem, mas a mamografia, por exemplo, não é um exame de prevenção de câncer. É um exame de detecção de câncer que provoca câncer. Esse negócio do outubro rosa é a maior furada, né? Isso é uma coisa da indústria do câncer, na verdade, né? Porque até a palpação é mais eficaz do que a mamografia. Tem também, aqui, quando eu organizei um simpósio em 2011, um cientista americano mostrou que a termografia, você pode prever câncer, prevenir câncer até com oito anos de antecedência, entendeu? Então, a mamografia é um exame que provoca câncer, entendeu? Então, é importante que você tenha consciência e cuidado com exames invasivos que você está fazendo, entendeu? Porque a indústria é voltada para a doença. Então, normalmente, essas coisas do outubro rosa, isso é picaretagem para mim, entendeu? Isso não tem nada de prevenção de câncer. Prevenção de câncer é ensinar as pessoas quais são os alimentos cancerígenos, ensinar a importância de você ir para uma floresta, ensinar a importância de uma atividade física, ensinar a importância de ter uma alimentação orgânica, de ter uma alimentação saudável, de comer cada vez menos produtos industrializados. Então, a indústria do câncer não fala disso. Nós somos o país que mais consome veneno no mundo e esses agrotóxicos são altamente cancerígenos. Tem no noroeste do Rio Grande do Sul que o consumo de agrotóxicos é absurdo, né? Você vai ter lá, você vai ter, tem um hospital de uma cidade, não lembro agora, mas está no meu último livro, que eles resistam 300 casos de câncer por mês, gente. E é exatamente as pessoas que lidam com agrotóxicos. Então, assim, nós temos um processo de envenenamento coletivo. Essa história de agropop, não tem agropop, é um agrotóxico. Esse modelo de negócio do agronegócio brasileiro, ele é destrutivo do planeta. Ele está destruindo as terras, está destruindo os rios, está envenenando as pessoas, entendeu? Então, assim, é mais importante você se prevenir e comer uma alimentação orgânica, praticar meditação, praticar atividade física, ou seja, fazer o seu melhor, ser uma pessoa do bem, do que você estar preocupado com doença. Então, a pessoa que vive preocupada com doença, ela termina adoecendo. Então, se você se preocupa em estar fazendo... Então, é aquela coisa, a pessoa tem um estilo de vida horrível, ela não se cuida, e aí ela fica o tempo todo preocupada que ela está doença, né? É termografia, Yara, é termografia. Então, o mais importante é você cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde não é ficar fazendo exames, né? Isso não é o mais importante. Cuidar da sua saúde é você investir na sua saúde. É fazer a computura, é você fazer uma massagem. Hoje mesmo eu estava aqui fazendo uma massagem aíubédica, né? Então, eu faço hoje, periódico, eu faço uma vez por semana, eu faço a sessão da computura só para me harmonizar, né? Só para me equilibrar, entendeu? Então, o mais importante não é ficar ali fazendo exame, fazendo essas coisas, entendeu, gente? Não é, né? Porque o que acontece, as pessoas não estão nem aí, né? Fazem do seu corpo um verdadeiro depósito de lixo, de toxinas, e aí elas têm que estar fazendo exame preocupadas que vão adoecer. Não tem nada de errado você fazer. Agora, o mais importante não é isso. O mais importante não é isso. O que previne sua saúde, o que previne você das doenças e promove sua saúde é seu estilo de vida, é sua mentalidade, é sua ação no mundo, entendeu? Então, cuide mais disso, porque aí você vai cada vez menos ir para médico, entendeu? Cada vez menos você vai estar se preocupando, porque você, exatamente, se você está se cuidando, você, poxa, estou bem aqui, por que eu vou fazer o quê? Eu estou bem, eu durmo bem, eu me alimento bem, né? Eu vou no banheiro três vezes por dia, então por que eu vou fazer o quê? Exame para quê? Se eu não tenho sintoma nenhum, entendeu? Então, a grande questão é você cuidar de você para que você cada vez menos se preocupe e está fazendo esse exame, e muitos deles em exames altamente invasivos, entendeu? Então, esses, por exemplo, termografia, tomografia, as mulheres deveriam não fazer esse exame. Esse exame causa câncer. Esse exame não é prevenção de câncer, é um exame da indústria do câncer, entendeu? E ele provoca câncer. Esse é um exame agressivo e ineficaz. Ele é mais ineficaz do que apalvamento, né? Então, assim, eu já fiz algumas lives com a doutora Lucy Keck, uma grande estudiosa, disse que mostra essa perspectiva, entendeu? Então, a grande questão é cuide da sua saúde para que você não fique preocupado em ir para médico. E se você for para médico, vai para um médico que entenda de saúde. Se você vai para um médico que é meramente alopata, você vai estar procurando doença, você vai procurar remédio que vai agredir teu corpo. Então, cada vez menos, vá se libertando dos medicamentos químicos, cuide da sua saúde, invista em você para que você não fique com essa paranoia de estar fazendo exame, de estar tendo que ir para médico, porque isso exatamente é um comportamento de uma cultura de doença que leva você a ficar nessa lógica da dependência, da preocupação. Quanto mais preocupado você está, mais provavelmente você vai atrair realmente problemas, né? Então, foque na sua qualidade de vida, foque em prevenção das doenças, foque em promoção da saúde, para que você simplesmente relaxe e dê-se, eu estou bem, eu vou fazer o quê? Eu vou para o médico fazer o quê? E você pode fazer esses diagnósticos também menos invasivos, você conhecer um bom iridologista, na iridologia você vê todos os sistemas do corpo. Então, são formas de você olhar também de uma maneira sem estar passando por esses exames químicos, muitas vezes agressivos, entendeu? Mas, se você fizer, lembre-se de não fazer no estado de paranoia. E o mais importante é você cuidar de você. Não é fazer exame, não é o mais importante, né? É dentro da cultura da doença que a gente criou, criou esse mecanismo, né? Que é uma forma de você alimentar essa indústria que não está voltada para a saúde e sim para a doença, tá? Então, vamos lá.